Oi, eu sou Gislaine Batista, produtora do curso Copy Sem Segredos. Se você chegou até aqui, é porque está buscando algum conteúdo de copy ou alguém me indicou esse vídeo porque entendeu que era a sua necessidade. Mas e você? Você sabe o que busca? Você sabe o que você precisa para a sua vida? Por que eu te pergunto isso? Porque esse curso vai muito além de Copy Persuasão. Ele não é um curso que vai te ensinar a abordar pessoas e empurrar produtos. Esse curso foi desenvolvido para pessoas que desejam criar um negócio sólido na internet com uma estrutura robusta capaz de atrair clientes que queiram comprar com você sem precisar ficar fazendo ofertas chatas de quem só pensa em vender. No curso Copy Sem Segredos, você vai entender que o trabalho de um afiliado vai muito além disso. Nós somos a solução dos problemas dos nossos clientes. É com a gente que ele consegue encontrar os produtos que vão satisfazer as suas necessidades. O que o nosso cliente busca, ele vai comprar porque confia no nosso trabalho. E como fazer isso? Trabalhando de forma profissional e honesta. Eu sei que tem por aí muita pilantragem, mas não é só na internet. E quando ouvimos alguém dizer que vai trabalhar de forma honesta, chega a parecer surreal. Eu sei disso porque hoje eu tenho pessoas próximas a mim e são meus parceiros de trabalho que um dia já também não confiaram em mim. Mas eu não ligo. Eu sei do meu papel aqui. Eu sei que a minha missão é ajudar afiliados a ganhar dinheiro com marketing digital. E eu não vou me curvar. Não vou fazer diferente só porque a maioria tem outras atitudes. Vou continuar firme no meu propósito. Trabalhando para que mais pessoas sejam impactadas pelos meus custos e pelo meu trabalho. Agora, se você caiu aqui de paraquedas e não entendi nada sobre o marketing de afiliados, eu vou te explicar de uma forma simples. Existem as plataformas Hotmart, Monetize e Eduz e algumas outras estrangeiras. Onde estão hospedados cursos, e-books, áudios, ferramentas de automação. E aí você pode entrar, conhecer os produtos, solicitar a filiação de um produto. E após aprovado, você recebe um link especial só para você. Quando você divulga esse produto nas suas mídias e um cliente clicar naquele link, vai abrir uma página como essa que você está aqui me assistindo. Nessa página tem um botão de compra. Se aquele visitante que veio pelo seu link clicar nesse botão, fizer a compra, você será notificado por uma venda realizada. E isso vai lhe gerar uma comissão para você e para o produtor que hospedou esse produto lá na plataforma. A plataforma também ganha uma parte, mas a sua parte já vem totalmente descontada e sem nenhum custo adicional. Você precisa apenas promover o produto. O seu cliente, após a compra e o pagamento está completado, ele vai receber um e-mail com o login de acesso e a senha. E você não vai ter custos com aquele produto diferente de uma loja, onde a gente, para poder vender algo, precisa ter comprado antes. Aqui você precisa apenas se afiliar. A transação acontece toda pela plataforma. O seu cliente recebe uma cópia e você recebe a sua comissão. As plataformas são muito sérias. Elas só querem que vendam produtos de qualidade. Essa qualidade é avaliada pela satisfação do cliente. Então, o cliente também tem uma margem para poder cancelar aquela compra se o produto não for bom. Existem garantias de 7, de 15, de 30 dias. Então, é por isso que a hora que você receber a notificação da sua comissão, você vai precisar aguardar 30 dias para receber essa comissão. Porque precisa desse prazo para o cliente avaliar o produto. E no curso Copes Sem Segredos, eu vou te ensinar do zero como montar esse seu negócio com uma estrutura completa, com blog, com canal de YouTube, redes sociais. E mais, eu vou te ensinar como criar uma comunicação capaz de atrair clientes que queiram comprar com o seu link. Não tem milagre. Você realmente precisa colocar a mão na massa e ir construindo sua estrutura, sua autoridade, a sua presença digital com profissionalismo e mentalidade empreendedora. Este curso não é para quem busca algo fácil ou copies pesadas para anúncio. Este curso é para quem deseja ter a vida transformada com um negócio online sólido e que seja escalável. E para te dar mais segurança na compra desse curso, ele também tem garantia de 30 dias de satisfação. Se por qualquer motivo você achar que ele não é para você, você pode solicitar a devolução de todo o seu dinheiro. Ele está hospedado oficialmente na plataforma Hotmart. Para você ter acesso ao meu suporte pelo WhatsApp, e-mail e na área de membros, você precisa efetuar a compra através da Hotmart. E para te ajudar nessa caminhada, além do meu suporte na área de membros, por WhatsApp e e-mail, você também vai poder participar das nossas aulas ao vivo toda terça-feira, 20 horas, aonde eu entrego conteúdo atualizado semanalmente e ainda tem outros empreendedores digitais que dividem as suas experiências e conhecimento com quem está chegando. Todo esse conteúdo que eu divido com você nesse curso, você pode conferir aqui abaixo. E ele já me ajudou a faturar mais de 20 mil reais em 30 dias. Então, quanto você acha que vale todo esse conhecimento? Dois, três mil reais? Pois é, ele já foi avaliado em mais de três mil reais. Mas eu preparei uma condição especial para você. Mas não perca tempo, porque as 100 primeiras vagas podem preencher a qualquer momento. Aproveite agora, clique no botão abaixo e venha fazer parte dessa comunidade de pessoas que se ajudam e seja mais um Louco por Terça-feira. Música Música